Olá, esse é mais um Imprensa Entrevista, hoje com o Nassif. Nassif, muito obrigado por me receber. A Globo, mesmo sendo apoiada pela ditadura, ela não era poder autônoma. Ela passa a ser poder autônoma quando vê a democracia e passa a ter influência sobre os eleitores, sobre a opinião pública. Então, a partir dos anos 2000, daí o negócio começa a se degringolar por quê? Você tem a grande crise da imprensa. Os anos 90 foram os anos de maior lucro da história da imprensa, não só no Brasil, no mundo. Da imprensa escrita que falaram. Eles tinham os classificados, tinham a publicidade nacional, altas tiragens. Então foram anos muito... E daí eles fazem grandes investimentos. Na década que, quando vem a mudança do câmbio, em 99, quebra todo mundo. Vai ter que se ajeitar. E daí, simultaneamente, vem a internet acabando com as barreiras de entrada. Antes você não conseguia entrar aqui, você vê em grupo americano. Rádio, televisão é concessão, não tem espaço. Para entrar em imprensa escrita, você tem a legislação, não pode mais que 30% do capital em mãos estrangeiras. Então você tinha toda a blindagem. E era uma imprensa nossa que criticava toda a forma de protecionismo, mas se protegia com essa legislação. Quando vem a internet, eles percebem que vem um bicho novo aí e as barreiras de entrada acabaram. Então eles... E o modelo de negócio sabiam que estava condenado. Então o que eles fazem? Roberto Tíbida, que foi o cara mais antenado com esses movimentos da mídia americana, percebe no Murdoch, o australiano que vai para os Estados Unidos, o caminho. Ou seja, vamos nos endividar aqui, pegar, comparar para todo lado aí e vamos virar força política protagonista. Não somos mais aqueles que apoiam as forças políticas, nós somos a própria força política. e vamos lá.